Agora vamos ao quarto bloco. Cada chapa terá cinco minutos para as considerações finais. A ordem nós vamos sortear agora. Primeiro a falar, chapa dois. Chapa quatro. Chapa três. Chapa um. Por favor, desliguem os seus lares ou coloquem no silencioso. Chapa dois, cinco minutos para as considerações finais. Bem, primeiro... Vamos esperar o som parar. Vamos retomar ao zero, por favor, o cronômetro. Sete segundos se fala muito. Contando a partir de agora. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui por esse momento especial na universidade, por discutirmos as universidades que queremos, que futuro queremos para ela e para os nossos alunos. Só fazer uma parte aí, né? O professor João, só deixar claro que é a opinião dele, né? Já que ele defende a chapa quatro lá no conselho, na reunião que tivemos com a pós-graduação. Não foi isso que nós ouvimos dos outros membros lá da reunião. E pode ter certeza, pós-graduação nós estamos envolvidos e entendemos. E até para completar a pergunta que foi feita para mim, anteriormente, nós faremos uma política específica para os cursos novos, porque a instituição ainda tem em torno de 50% dos docentes que atuam na pós-graduação. E nós queremos aumentar esse número porque é o desejo dos outros poderem participar. E aí sim que há a política de formação de recursos humanos. E como é que a nossa visão é? Nós não defendemos uma universidade que quer a todo tempo pressão de aumento de carga horária. Porque nós não comparamos a UEM com a Universidade de Fundo de Quintal. Repito novamente. Nós defendemos uma universidade em que o docente tenha a possibilidade de se envolver em ensino, pesquisa, extensão e cultura. Comparando com aquelas universidades, isso é importante, professor, para a pós-graduação. Porque na hora da avaliação da pós-graduação, nós seremos comparados, não é com as universidades pequenas, mas com as grandes. E é ali, os comitês, na verdade, são formados em sua grande maioria por esses programas das grandes universidades. Então, eu queria só esclarecer isso aí e deixar o nosso posicionamento que a pós-graduação estará muito bem em nossas mãos. Mas dizer a vocês que é um momento muito importante nesse debate, de expormos aqui o que nós pensamos para a universidade nos próximos quatro anos. Essa é a justificativa de estarmos aqui ouvindo vocês e colocar vocês. Quando falamos de atendimento à saúde, o tempo é implacável, vocês sabem muito bem que os agentes universitários, ou mesmo os docentes, os alunos não têm nem para onde ir. Mas aqueles que não têm plano de saúde privado, eles pagam o SAS e eles têm que ser atendidos em Sarandia quando tem vaga. Vocês estão sabendo disso, não é? Então, essa é uma realidade triste da nossa universidade até hoje, quando se falou de saúde aqui. Então, a nossa proposta de uma universidade melhor, pode ter certeza. Quem não teve oportunidade ainda, olhem nosso plano de trabalho para vocês verem que o nosso plano é concreto. O primeiro passo da nossa gestão será colocar a UEM para andar de novo, porque, no momento, ela está morro abaixo. E é isso que nos deixa muito tristes como docente dessa universidade. Então, a proposta nossa é muito concreta. Eu vou deixar meu vice falar, até porque ele já foi radialista, a voz dele é implacável. Vou passar para ele, para ele falar um pouquinho. Bom, queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de discutir a universidade, mas queria deixar uma marca. Somos uma chapa de oposição. Não concordamos com o modelo de gestão que vem sendo desenvolvido nessa universidade. Nós estamos sendo cumpridores de... Ele está me atrapalhando. Nós somos cumpridores de projetos do governo. Nosso governo do estado do Paraná manda cortar e a nossa administração é a primeira a obedecer. Iremos reverter esse processo. Iremos trabalhar com respeito. Essa universidade aqui está em diversas regiões do Paraná, expandiu e nós não tivemos competência política para usar desse crescimento para fazer o jogo com o estado. Portanto, chapa 2 significa relação com as lideranças locais, estaduais e nacionais em defesa da Universidade Estadual de Maringá, como ela deve ser e sempre será no futuro. Obrigado. Obrigado. Ela está tão motivada que ainda teria mais um minuto e dez. Mas a gente vai aproveitar o tempo, porque é importante discutir realmente essa universidade. Nós teremos um outro debate hoje à noite, teremos um outro amanhã. E o que nós viemos aqui, então, na próxima segunda-feira, não esqueçam disso. Não esqueçam de votar. E vamos votar na chapa 2, porque vocês sabem que a nossa proposta é a proposta de mudança para essa universidade. Quem pegou o nosso plano de trabalho sabe. Não é por isso que ele está escrito aqui, atuar e mudar. Atuar para mudar para melhor. Podem ter certeza que nós teremos uma gestão transparente, comprometida com a comunidade, ouvindo a comunidade e para atender todos os segmentos dessa universidade, com respeito que todo mundo merece. Obrigado. Obrigado, chapa 2. Com a palavra, chapa 4. Cinco minutos para as considerações finais. Dom Helder Câmara falava, conversa franca faz amigos. Então, com toda a franqueza, vou para as considerações finais. Mas, num processo eleitoral, quer aqui na universidade ou fora da universidade, entendo que uma regra básica para escolher um candidato, primeira regra básica, conhecer o candidato. Segunda regra básica, conhecer um pouco mais o candidato. Terceira regra básica, conhecer o candidato por dentro. As suas concepções, os seus princípios, o seu perfil. Porque tudo que for acontecer nos próximos quatro anos depende disso. Você vai agir de acordo com o que você é por dentro. Você não consegue enganar durante muito tempo. Então, essa que é a condição fundamental. Conhecer as pessoas por dentro. É um bom critério para se escolher um candidato. E eu espero que vocês façam isso. Nós elaboramos o nosso plano, que está sendo apresentado pela comunidade, composto de três tópicos. Primeiro tópico, uma introdução, onde nós colocamos por que somos candidatos, por que do nome da chapa Universidade Pública Sempre, isso tem muito significado para nós, como já teve no passado, construindo a Universidade Pública em 1990, construindo a Universidade Pública, Universidade Pública Sempre em 2006, agora, em 2014, Universidade Pública Sempre de novo. Não vou ser mais candidato, mas se fosse, Universidade Pública Sempre. A segunda parte do plano são os nossos princípios, as nossas concepções. Qual a nossa concepção de Universidade Pública? Está aqui no plano. Quais são os valores acadêmicos que nós defendemos? Um deles é a excelência. Eu estava falando lá no Departamento de Física. O professor fala, mas o senhor fala em excelência, mas aqui fora tem um monte de entulho aqui. O que o senhor vai fazer com isso? Excelência é uma meta ser perseguida. Um plano, gente, se faz com concepções, com metas, e estratégias para você atingir aquelas metas. Então, a excelência tem que ser perseguida, sim. Então, esses estão aqui os nossos valores acadêmicos que devem ser cultivados na vida em academia. E depois, qual é o perfil de universidade que nós defendemos? Está aqui. Não vou me estender, porque senão ele já vai me cortar aqui. Depois, nós elegemos dez áreas estratégicas, estratégicas, que começam com o ensino de graduação, onde a gente coloca a nossa concepção e coloca metas e estratégias para melhorar a qualidade do ensino. E vai por aí afora, ciência, tecnologia e inovação. Depois, extensão, cultura e esporte. Qual é a nossa concepção de extensão universitária? Está aqui. Gostaria muito de poder falar, mas não dá tempo. Gestão universitária. Qual deve ser o perfil do gestor? Qual deve ser o perfil da administração? De valorizar o servidor? Respeitar o servidor? São nessas relações que nós construímos uma gestão universitária. Depois, a nossa relação com a educação básica, de fundamental importância, a universidade estaria envolvida nisso. Porque a qualidade que todo mundo reclama aqui começa lá na educação básica. É lá que começa. E a universidade tem que estar envolvida nisso. Na formação inicial, na formação continuada dos professores, na elaboração de material didático, pedagógico, disponibilizar isso para a educação básica. E vamos por aí afora. Marketing institucional. E vamos até a infraestrutura, onde nós vamos terminar as obras. Só com relação à questão de gestão de pessoas, foi tratado aqui a questão da saúde, está aqui no nosso plano. criar o projeto CASA, institucionalizando assistência médica, odontológica, psicológica e social à comunidade universitária. É um projeto concreto. A Universidade Federal do Paraná já esteve nesse projeto. E nós vamos implantar esse projeto. E o nosso plano, gente, não é só criar, propiciar. Isso é relativo. Tem que dizer como será feito. Como será implementado. Quais são os programas e os projetos para dar implementação às políticas. Muito obrigado. Obrigado, professor. Com a palavra, chapa 3. Cinco minutos. Pessoal, então, agradecendo esse momento importante de debate entre as chapas. Eu fiquei muito feliz com o debate, porque os três eixos que centralizam a proposta da chapa 3 foram aqui amplamente discutidos. que é a questão da autonomia, da sustentabilidade econômica, ambiental e social dessa universidade, com seus vários campi e com a questão cultural. Então, eu fiquei muito contemplada com os debates aqui. Eu acho que deu para as pessoas que, porventura, ainda não se decidiram em relação ao voto, poder comparar, como disse o professor Odessa aqui, o perfil dos candidatos. Mas não só o perfil. Eu acho que tem que ver também, analisar o histórico de vida de cada um, o que fez, o que deixou de fazer, onde esteve todos esses anos, o que está fazendo pela universidade para poder chegar a uma boa proposta para o ENS. Vou passar rapidinho aqui para o Mauro para ele concluir. Eu também gostaria de agradecer esse momento importante, dizer que estou encantado de poder estar aqui discutindo com a comunidade universitária um projeto de autonomia, de sustentabilidade e de cultura para essa universidade. E gostaria de dizer mais, que eu estou feliz por a gente ter conseguido pautar essa discussão para as outras chapas. porque se a gente olhar nos programas das chapas, quando foi feita a inscrição, esses três temas não estavam, pelo menos, como estão agora. Então, eu estou feliz porque nós conseguimos colocar isso em discussão. E eu acredito que esses temas vão fazer com que a universidade seja diferente nessa próxima gestão. Gostaria de dizer também que é importante analisar o perfil de cada candidato e as propostas, mas é importante também olhar o histórico de vida de cada um. A vida pregressa, o que foi feito e o que deixou de se fazer dentro da universidade. E gostaríamos de dizer que as nossas propostas têm como fazer, com que recurso e quando vai estar pronto o que se propõe. Então, nesse sentido, nós entendemos que a universidade precisa avançar, precisa sair dessa situação de imobilismo em que se encontra. E, nesse sentido, gostaríamos de dizer também que nós não concordamos com essa subserviência que nós temos para com o Tribunal de Contas do Estado, para com o governo do Estado, e dizer que nós somos capazes, sim, de, olhando no olho, dizer para onde nós queremos que a universidade tenha que caminhar. sem ter que fazer nenhum compadril, nenhum acordo e não trocar nada por essa posição que é a posição institucional da nossa universidade. Nós conquistamos isso com o passar dos anos, por isso é que somos uma universidade que tem um potencial humano muito grande, que foi capacitada a duras penas, com muito sacrifício, e hoje chegou o momento de nós mudarmos o rumo da universidade e colocarmos ela no rumo da academia. Nós temos que deixar de ser uma universidade pequena, uma universidadezinha que se parece com a cidade do interior, e fazer uma política diferenciada, uma política que valorize a cultura, a sustentabilidade, com um projeto de autonomia claro e definitivo. e temos que apostar que essa universidade aqui pode criar recursos humanos qualificados e pode atuar transformando a qualidade de vida da nossa cidade, da nossa região. Por isso é que nós entendemos que a Universidade Estadual de Maringá precisa ter um rumo novo, o rumo da academia. A academia é aquela que tem excelência em todos os níveis de ensino, que faz uma prestação de serviço de qualidade para a comunidade, que também não se omite de fazer cultura e transformar sua realidade. Nesse sentido, gostaríamos de dizer que a Chapa 3, Mauro Ravagnani e Maria Célia, está comprometida com essa transformação, valorizando os seus servidores técnicos, valorizando os alunos de graduação e de pós-graduação, valorizando os docentes e apostando que é possível construir um futuro a curto, médio e longo prazo com um planejamento bem feito. E tirar a Universidade dessa situação de imobilismo, de paradeira em que nós nos encontramos, colocando-a no verdadeiro lugar que ela merece estar. A Universidade Estadual de Maringá é a joia rara do ensino superior paranaense, porque ela está colocada na região noroeste e capilariza essa influência para as cidades onde ela está inserida. É isso que nós gostamos de construir e por isso é que nós estamos aqui apostando nesse novo projeto, nessa mudança que a Universidade precisa. Muito obrigado, professor. Com a palavra, Chapa 1, cinco minutos para as considerações finais. Agradeço novamente o espaço concedido e eu acredito que o sonho pode transformar o futuro. Eu, como aluno, como servidor, como docente, me orgulho desta Universidade ter me transformado. Me orgulho de estar ao lado do professor Mário Azevedo, que tem experiência, a experiência do diálogo. Diálogo que eu compartilho sendo vice-presidente de um comitê de bacia federal, o comitê de bacia do Rio Paranapanema. Quero dizer para vocês que eu sonho com uma UEM inclusiva, eu sonho com uma UEM humanizada, eu sonho com uma UEM em que trate os seus alunos, os seus servidores técnicos, os seus docentes com respeito. E é por isso que eu acredito que cada um de vocês possa compartilhar do mesmo sonho nosso que é ver essa UEM melhor. Acreditamos que você pode e que juntos podemos mais. Obrigado. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer a esse momento republicano de debates em que, para além de pessoas, conforme tínhamos dito logo no início, são projetos que estão em disputa. Isso significa, inclusive, que nós devemos recuperar a unidade interna. Significa dizer que nós não podemos deixar de mencionar a paridade. Em nosso plano de trabalho, nós dissemos que nós vamos colocar em discussão e defender a paridade. Que é dessa maneira que técnicos, estudantes e docentes podem reconquistar o seu sentimento de pertencimento. Dias atrás, nós fomos a uma visita na Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Vou mencionar o nome de uma pessoa que não tem nenhum compromisso necessário com o voto na Chapa 1, mas ela disse o seguinte. Pelo assunto, vocês vão saber quem é. Havia um tempo em que nós fazíamos o cômputo do tempo de aposentadoria e a pessoa dizia será que não dá para ficar um pouco mais? Hoje, nesse mesmo cômputo, a pessoa diz será que não dá para sair antes? Isso é significativo. Significativo porque a gente tem que pensar que a saúde do servidor com seus vários estressores tem sido complicada. É a saúde do docente, é a saúde do técnico, é a saúde, sim. Em um hospital universitário, se vocês me permitem, que tem recebido um milhão e duzentos mil do SUS. Um hospital extremamente barato. Barato pelo seu grande atendimento que faz. Barato em uma região que já teve 25% do PIB regional. A região central, que é a grande região que envolve Londrina, Maringá, que é a mesorregião norte-central. Hoje, nós temos 15% desse PIB. Industrialmente falando, nós já tivemos muito mais participação. Hoje, 65% do PIB industrial está na região metropolitana de Curitiba. Houve a concentração de rendas, de riquezas na capital. Nessa universidade, que em 1970, quando ela foi criada, junto com a UEL e ou o IPG, houve um editorial na capital que dizia, foi criada uma universidade na beira da estrada. é essa universidade que nós devemos pensar, que hoje tem feito muito mais. Uma universidade que contribui para o desenvolvimento regional, uma universidade que tem presença em sete campos. Maringá empresta o nome como campo-sede. Nós estamos em Humuarama, em Cianorte, em Goiore, em Diamante do Norte, em Cidade Gaúcha e em Ivaiporã, seu filho mais jovem. Uma ocasião me questionaram. Por que Ivaiporã? Porque lá só tem vagas privadas. Nós levamos esse bem preciosíssimo que são as vagas públicas em uma região que precisa. Temos três grandes bolsões de pobreza no estado do Paraná. O centro do Paraná, o noroeste do Paraná e a região que faz divisa com o estado de São Paulo. Universidade Estadual de Maringá significa desenvolvimento regional. Universidade Estadual de Maringá significa bem público. Universidade Estadual de Maringá significa bem comum. Universidade Estadual de Maringá significa ciência, tecnologia, ensino, formação de pessoal, inovação e cultura. Obrigado. Obrigado, professor. professor. Nós encerramos, então, esse primeiro debate. Teremos debate logo mais às 19h30. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu esperava que vocês me dariam mais trabalho. Foi ótimo estar aqui com vocês nesta manhã. Uma salva de palmas para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.